Na doutrina santa dos céus Ensinou Jesus Salvador Escreve pelos campos ao sol A semente e o semeador Parte da semente lançada Consumiram as aves do céu Junto do caminho caiu É fruto, portanto, não deu Outra parte logo cresceu Mas raiz esse não formou Entre pedregais foi cair Veio o sol e logo murchou Outra que caiu entre os fios Sufocada não pode crescer Muito tempo não resistiu É, veio, portanto, a morrer Mas em boa terra caiu Outra parte e frute picou Os seus frutos deu cem por um Para aquele que semeou A palavra é a semente Que nos opera com poder Somos a lavoura de Deus Que quer os seus frutos colher Vamos produzir Frutos de louvor Frutos para honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Amém